Nós estamos aqui na passagem São José, entre a Avenida Tavares Bastos e passagem Aliados, no bairro da Marambaia. Olha só a situação dessa rua, completamente interditada por um buraco, dificultando quem passa por aqui diariamente. Os moradores não aguentam mais viver nessa situação. Seu Isaías, há quanto tempo esse buraco está nessa situação aqui no meio da rua? É, já essa situação nossa aqui faz mais de dois meses já, né? E veio já um candidato aqui à vista, que eu não me recordo o nome dele, medido já a rua já, um mês atrás e agora nada. E a nossa situação aqui é horrível mesmo, porque quando os carros passavam, caía dentro desse buraco aí, né? Aí nós tínhamos trabalho de tirar carro e tudo, aí nós resolvemos de fechar a rua, porque aqui passa bastante carro e pesado, porque meio feito, eles fogem aqui da Pedro Alves Cabral e dão já o retorno aqui para pegar a Avenida Tavares Bastos. E como foi algum acidente que o senhor registrou aqui, o senhor viu? Como é que foi por conta desse buraco? Eu já vi uns vários já, uns cinco acidentes que os carros passam à noite aí, vários da semana passada, automaticamente teve um aí. É difícil a situação das pessoas que, com os seus carros, também as crianças que não podem brincar na rua? É, fica bastante difícil que algum idoso pode passar mal, a ambulância que não pode entrar, a viatura da polícia também não. Aí fica muito difícil para a população aqui da rua. Quando chove esse buraco aí, ele alaga? Não, eles já não alaga, porque tem mesmo a descida, mas a gente fica muito já preocupado que aquela caixa lá afudou, aí tem bastante terra, não é? Aí se entupir, automaticamente vai ter uma dificuldade. Como é que o senhor, o senhor e os seus vizinhos se sentem nessa situação, né? Tendo uma rua dessa que é bem localizada, muitas crianças, famílias, e viver nessa situação? É, a gente se sente bastante triste, bastante chateado que está havendo. E vocês já entraram em contato com algum órgão pedindo para que venha olhar aqui e fazer alguma coisa? Positivo, nós já entramos lá da prefeitura, veio já um candidato aqui que eu não me recordo o nome dele, mas veio aqui de meio dia da rua e não ajeitaram nada ainda, foi só promessas.